Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e esse é o canal Otávio Medeiros Hoje estamos aqui para jogar mais um episódio de Roblox E hoje a gente vai jogar Murder Mystery Que é um jogo que a gente tem que descobrir quem é o ladrão Então vai ter um policial e vai ter um ladrão E também vai ter os inocentes A gente pode ser qualquer um deles hein Ah, seria muito legal ser o xerife hein Então vamos nessa hein Vai ser super divertido Esse brincadeira de polícia e ladrão hein Já dá para escolher o mapa? Acho que não tem mapa ainda né Vamos esperar então o jogo carregar Olá pessoal, tudo bem? Nossa, vai ter bastante participante hein Olá, vamos votar Cara, que que é isso? Que roupa é essa meu caro? Eu vou ver nesse teu mapa, vou ser muito legal Tem umas 6 pessoas Ih, acho que ele é doidão hein Eu vou nesse daqui Que mapa será que ganhou? Não sei Hum, o mapa bem assustador A gente vai ser inocente Ah, isso é ruim hein Porque o inocente eu não acho que não faz nada É inocente Justamente Então vamos escapar aqui Vamos entrar aqui na tubulação né Porque daí a gente fica super escondido Quem que encontraria gente aqui? É melhor não, não tem pra onde correr A gente vai ter que ajudar o xerife A descobrir quem é o vilão né Só que eu não sei se eu sou muito habilidoso pra fazer isso Eu acho que é melhor a gente sair correndo Ah, eu tenho que conseguir ele pra me pegar Isso aqui é ele Eu nunca sei quem é o vilão Isso é perigoso Porque tem um ali que tá pegando fogo Pode ser ele, eu não sei Olha o verdão aqui ó Acho que não é ele O verdão, o verdão não é O verdão não é, o verdão não é Vou vir por aqui pra ver o que que tem aqui Computadores Olá Oi, o verdão, você é amigo né Tem alguém aqui ó Também não é ela hein Não é o verdão ou não é a menininha Aí é ela Corra Ai, a ela ali é a menininha de preto Só pode ser ela Ai 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 Gente que jogo doido Ai, ai, ai Grossinha Ai Isso não é uma boa Também não deve ser ela Eu não sei mais quem que é Vou ficar aqui Aqui me parece uma boa escapatória Ai Ai, socorro Que música que é essa Vamos lá Cadê o vilão Gente que doideira Vou dar uma passadinha aqui pelo subterrâneo Tem alguém ali, não é Que que é aquilo ali Lá, tudo bem Que que bicho é esse aqui Ai, é uma pessoa Mas eu não sei quem que é Porque ele tá aparecendo na boca Nossa, olha quanta moeda Encontrei um croft Chega tudo Chega tudo Nossa, Manny Landeroth Cadê o vilão Vitória, ué Não, o vilão desse rebelou Tá todo mundo vivo Nossa, que doideira Esse foi muito doido Quem era o assassino Era Clara E o xerife O Jason Inocentes venceram Ai, que bom O inocente venceu Ah, agora eu quero ser o xerife Agora vai ser bem divertido Então Vão deixando o like E se inscrevendo no canal Que agora eu tenho certeza Que a gente vai ser o xerife Xerife, xerife, xerife A inocente de novo Mas tudo bem Vão deixando o like E se inscrevendo no canal Porque a gente tá passando Grandes apuros Vamos vir aqui com o senhor verde Ele é super amigo Olha você E aí, tá super suspeita Hein Será que é ela? Ah, é ela Mas por que que ela pegou eu? Mas que absurdo Ela passou por vários Não acredito nisso Conseguiram deixar o like E se inscrever no canal Enquanto passar essa loucura Espero que sim Mas se você não conseguiu Deixar o like ainda Deixa o like aí Pra ajudar o canal Hein Daqui a pouco Está começando Outra partida Vai começar outra partida E eu tenho certeza Que eu vou ser o xerife Dessa vez Não é possível Eu nunca consigo Ser o xerife Por que será? O jogo não quer me escolher De xerife Só porque eu vou ganhar Não é? Não é? Hummm Esse jogo é bem difícil Hein Ai 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 Kkkkkk Olha isso Ele tem um bichinho pendurado No ombro dele Que engraçadinho Que bicho que é esse? Eu esqueci o nome Se você lembra do nome Daquele bicho ali Põe aí nos comentários Que eu quero saber Eu não lembro Que nome de bicho É esse aqui Esse aqui de médico Eu ainda não fui nele Opa O médico ganhou Agora a gente vai no mapa Deferente Que eu ainda não fui Espero que ele me dê sorte Então vamos lá Vamos começar Vai 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 ser xerife 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 Ah Inocente de novo Ah Jogou Por favor Começou em 3 segundos Vai 2 1 Ah tem alguém ali Gente O que aconteceu Com esse cidadão Acho que deve ter Deu pegar essa arma Ai Ai Tem alguém atirando Ai Ai Vamos pegar Não é o senhor verdão Se não Ele já tinha me pego Olha isso Tem um caído ali Já foi pego Coitado Senhor verdão Você tá Senhor verdão Você é o suspeito Gente, já foi todo mundo capturado Isso é uma doideira Vou passar aqui pelo esconderijo secreto Ele é mais rato do que eu Nossa, que doideira, ele é muito veloz Nossa, perdão, e eu desconfiando de você Tadinho dele Ok então, mas esse foi o vídeo de hoje Super doido, não é mesmo? Esse jogo é bem legal Mas é bem estranho ao mesmo tempo Mas esse foi o vídeo de hoje Deixa o like aí, quem não deixou ainda Se inscreva no canal e ativa o sininho E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Eu não consegui o seu xerinho Quem sabe na próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti